Essa daí tá daquele jeito, ei Didi Quiroz, vamo que vamo Ai Didi Quiroz, esse você já girou, caralho Mas ela vem pra 17, tá chamando as amiguinha Fica louca ou novinha, fica sem perder a linha Esse é o Didi Quiroz, tá mandando pra safada Joga bunda, joga bunda, joga bunda em troca da lata Joga bunda, joga bunda, joga bunda em troca da lata Joga bunda, joga bunda, joga bunda em troca Mas ela vem pra 17, tá chamando as amiguinha Fica louca ou novinha, fica sem perder a linha No baile ela joga bunda, joga bunda, joga bunda No baile ela joga bunda, joga, joga, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Já tá pronta pro combate, pra ser um rap, um pimento Na favela, saca e mágica, puxa a perna, tira a dente Ela joga, toca, 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 toca com os moleques Ela joga, toca, 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 toca com os moleques Trabruna cheira é cadena A bruna cheira é cadena A novinha só pequinhota no baile de favela Tacab, 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 tacabunda Tacab, 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 tacabunda Tacabunda, tacabunda não me aplicar Tacabunda, tacabunda não me aplicar Toma, 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 toma Toma, 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 toma